Então, Howard Marks está comprando ações da Vale e também da Gerdau, isso mesmo, o mega investidor e autor do livro A Coisa Mais Importante para o Investidor estar investindo nessas duas ações brasileiras, mas não foi só isso. Para comprar elas, ele precisou vender outras duas queridinhas no mercado brasileiro. E a pergunta é, será que ele acertou nessa troca? Será que Gerdau e Vale são as oportunidades do momento? Será que elas estão baratinhas? Bom, é isso tudo que eu vou falar sobre nesse vídeo, que a minha ideia é te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis. Se você tem uma dessas duas ações, comenta aqui, deixa o dedo no like que eu vou falar o que o Howard Marks está fazendo, vou trazer contexto da Gerdau, vou trazer contexto da Vale e vou te mostrar como é que elas estão aqui na estratégia das ações mais baratas da bolsa, beleza? Bom, primeiro momento de transparência para fazer esse vídeo. Eu me inspirei neste vídeo aqui do canal Valor em Ação. Acho que num momento em que nem todo mundo traz suas referências, suas fontes, acho bem importante trazer aqui de forma bem transparente. Aliás, eu achei muito interessante essa chamada dele. E eu curti muito a ótica ali do Badou Vieira. Mas aqui nesse vídeo eu quero falar sobre outro contexto, sobre uma outra lente, sobre um outro ângulo. Eu quero te explicar se eu concordo ou não com o Howard Marks e também descobrir junto contigo se, olhando para estratégias quantitativas de seleção de ações baratas, a troca que o Howard Marks fez foi boa. E o primeiro passo aqui é entender essas movimentações aqui nas carteiras. Ele aumentou sua participação na Vale em mais de 10%, que significa comprar mais de um milhão de novas ações. Você imagina, né? Aumentar em 10% da participação, ser um milhão de ações. Não é nem de reais. Até porque em reais foi um custo de cerca de 70 milhões, olhando para a cotação atual. O que fez com que a Vale se torne a oitava maior posição da Octree. Jagerdau acabou de entrar no portfólio do Marks e ocupa menos de 0,4% da carteira. Depois de ele ter comprado 5,9 milhões de ações, a um custo de cerca de 100 milhões na cotação atual. O que ele comprou aqui foram as ações de código GGBR4, a companhia Gardau SA, que é praticamente igual, tem uma pequena diferença em relação às ações de código Goal4, que são ações da metalúrgica Gardau. E aí você pode pensar, beleza, mas como assim o Howard Marks está comprando ações brasileiras? Esse cara não investe nos Estados Unidos. Para contexto, a Octree Capital Management, a empresa do Howard Marks, ele é uma empresa que foca na gestão de ativos globais. Então, esses ativos não se limitam aos Estados Unidos. Ele tem foco em estratégias globais de investimentos nas categorias de crédito, capital privado, imóveis e ações. E na carteira de ações, se você for pegar aqui o portfólio do Howard Marks atualizado, você vai ver que ele tem ações de vários lugares do mundo, desde o grupo Alibaba lá da China, até a nossa Gerdau. E por terem uma abordagem oportunista orientada para valor, e isso significa que eles passaram a acreditar que vale, que Gerdau são boas oportunidades, de acordo com a política de investimentos deles e de acordo com as estratégias deles. E para contexto, a Octree hoje gerencia 190 bilhões de dólares de clientes. Se quiser comparar o Clube do Valor, hoje tem um total de 2.4 bilhões de reais. Esse cara aqui tem em reais, tipo, acima de um trilhão. E ele é tão bom que o próprio Buffett já admitiu que acompanha todas as publicações do Marks. O que o cara é uma autoridade, você já entendeu. Agora eu vou tentar te explicar se as estratégias aqui do Clube do Valor, que detalhe, tá? Elas não dependem, na minha opinião, da minha visão do mercado, elas são todas quantitativas, são todas sistematizadas. Elas concordam ou não ali com o Marks, elas passam pelos nossos filtros. Começar ali pelas ações da Gerdau, que no último ano caiu cerca de 9%, mas que nos últimos cinco anos cresceu 150%, que recentemente teve uma queda substancial no lucro líquido, 55%. Partiu lá desde a receita líquida, que ficou 9% abaixo do mesmo período. Sofreu mais no Brasil, né? Cuja queda da receita nas operações do Brasil caiu 15%, enquanto as receitas de operações na América do Norte sofreu menos, inclusive chegou a crescer. E como o próprio Howard Marks prega, a gente tem que entender que isso é por um motivo de que o mercado é cíclico. Em especial em empresas comoditizadas, como a Gerdau, que como você pode ver nesse gráfico, depende do aço, uma comoditizada que despencou desde 2021. Por conta de uma demanda global menor e de um aumento da sua oferta, tudo isso diretamente ligado ao mercado imobiliário chinês, que não vem dando sinais de melhoria, o que consequentemente afetou diretamente o Brasil, já que com os grandes estoques chineses, eles conseguiram passar a vender a preços muito mais competitivos do que no resto do mundo, que aliás é um problema similar ao que a Vale enfrenta, e que, como eu comentei, é por conta dos ciclos de mercado. Agora, não é porque o mercado é cíclico que a gente tem que correr riscos à toa. Como assim, amigo? Bom, recentemente, a gente analisou aqui a carteira de um inscrito do canal, que na carteira de ações brasileiras, ele tinha 31% de peso em ações da Vale, além de 8% de peso em ações da Gerdau. Os 8% em Gerdau não trazem tanta preocupação, mas ter 30% de peso em uma única ação, por mais barata que ela esteja, não é algo que eu goste e, portanto, não é algo que a gente faça aqui no Clube do Valor. A melhor forma de falar sobre o que a gente acredita é mostrar o que a gente está fazendo. A gente não tem 30% de peso em ações de uma empresa para nenhum cliente nosso. O que aumenta muito o risco do cara, e mais, batendo o olho nessa carteira de ações desse inscrito, logo percebeu que ele não seguia uma estratégia clara para ir selecionando as ações. Até porque ele tinha pouco tempo para se dedicar aos investimentos, não tinha muita clareza do que faria ele comprar uma ação ou não, e no limite ele comprava de acordo com manchetes. O erro mais comum do que você imagina, a maioria dos investidores aqui que passam pela nossa consultoria gratuita, eles admitem que não fazem motivo do porquê cada ativo está ali na carteira dele. Porque eu entendo perfeitamente, esses caras não são investidores full time, assim como a gente no Clube do Valor. E isso mostra a importância de cada investidor ter um aumento para diagnosticar como estão os seus investimentos, como se fosse uma consulta médica. Essa sessão de consultoria gratuita é um exemplo disso, esse é um trabalho que a gente oferece para alguns inscritos aqui do canal, que a gente fica basicamente uma hora numa reunião, trazendo mais clareza para os investimentos, mostrando como é que está a sua alocação de ativos, o que está bom nela, o que dá para melhorar, e também te ajudando a montar uma carteira que faça mais sentido para a sua realidade. Que foi o que aconteceu com o Roberto, que nos falou isso aqui. A consultoria mudou a vida dele, que ele já era bem organizado, mas cometi erros básicos, e que agora tem muito mais confiança para investir. E se você quiser ter a chance de ter essa consultoria conosco, eu te aconselho muito a apertar aqui no primeiro botão da descrição, o primeiro link aqui na descrição, ou nesse link que a gente vai deixar aqui em cima, e solicitar uma ligação na nossa equipe. Você prende alguns dados, a gente analisa esses dados, a gente te liga de um celular com DVD do teu estado, se a gente achar que você vai conseguir aproveitar uma sessão de consultoria conosco, a gente conversa e agenda eventualmente essa sessão de uma hora totalmente gratuita. Aperta aqui para saber mais. Enquanto isso, eu vou falar sobre a Vale, como é que ela anda nessa história toda. Se você der uma olhada aí nas ações da Vale, vai ver que ela chegou a cair mais de 21%, considerando dividendos. Apesar disso, cresceu mais de 100% nos últimos 5 anos, só que vem caindo também por motivo cíclico. Apesar disso, aumentou bem o lucro, que cresceu aí 210%, mas por conta de um não recorrente, de um desinvestimento na PTVI, uma subsidiária da Indonésia. Além disso, também citou recursos recebidos da Manara Minerals, após a venda de 10% da Vale Base Metals, que acrescentou bastante fluxo de caixa ao resultado do segundo semestre desse ano. Só que a Vale também vem sendo vítima de um resultado operacional do minério, que vem sofrendo principalmente por conta da China. A atividade industrial lá na China está fraquíssima. E o que também vai muito mal é o setor imobiliário. Esse contexto fez com que o preço do minério de ferro despencasse, porque a demanda está baixa, o estoque está alto. E segundo o Banco Goldman Sachs, a gente não tem boas previsões de crescimento dessa commodity para o próximo semestre do ano. E aí você colocar lado a lado a variação das ações da Vale com a variação do minério de ferro, vai ver que os movimentos são similares. Ou seja, ambas estão sofrendo com o setor imobiliário da China. Apesar disso, o Howard Marks diz que são boas oportunidades. Agora, será que eu concordo com ele? Será que você concorda com ele? Bom, a única forma que o investidor tem de ter convicção de se concorda ou não é tendo uma estratégia. O que é uma estratégia? É uma série de passos, um processo, vai resultar numa determinada lista de ações que passam pelos filtros, pelos critérios da estratégia e o resto que não passa. Então, você tem uma estratégia clara, você consegue bater o olho e falar, olha, para mim vale a pena investir em Vale, vale a pena investir em Gerdau. É isso que eu vou te falar agora sobre as nossas estratégias. Não sei antes, né? Revelar as vendas que o Howard Marks fez. Ele se desfez de duas ações, 30% do Itaú e 11% das ações de Petrobras. Apesar disso, a carteira do Marks continua tendo participações nessas duas ações. Itaú é 0,7% do portfólio dele e Petrobras tem 1,24%. Ele também vendeu um pouquinho de Bradesco, que segue tendo espaço considerável na sua carteira e também renovou apostas em Braskem e Azul. Mas eu quero focar aqui em Vale e Gerdau e aí eu vou trazer aqui quais são os critérios de uma das nossas estratégias, a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que são, número 1, um filtro inicial de todas as ações do universo que tem determinada liquidez, excluindo aí bancos e seguradoras. Depois, listar as empresas por ordem de EBIT dividido pelo Enterprise Value. Depois, transformar o EBIT, que é um número que está ali no demonstrativo do resultado de exercício das ações, em lucro operacional. Muitas vezes uma coisa é igual a outra, mas às vezes não. A gente tem uma equipe aqui de especialistas que fica analisando, lendo e ajustando o balanço de empresa. E no passo 4, a gente ordena as empresas da maior relação lucro operacional por Enterprise Value e compra as 20 melhores posicionadas. Numa estratégia que a gente já testou no passado, o resultado foi muito bom, a gente acredita que o potencial ao longo prazo é muito bom e que você pode conhecer a estratégia de forma totalmente gratuita nesse book aqui em que eu explico cada etapa desse processo e revela também 10 ações muito baratas nesse mês. Você pode baixar ele no segundo link na descrição. Mas olhando para esse ranking aqui, o que a gente tem? A gente tem a Vale muito bem posicionada, tem a Vale com um horninho de quase 22%. Já a Gerdau, e aqui a gente olha para ações da Metalúrgica, Gerdau, mas que é quase a mesma coisa. Com a divulgação de resultados, queda do resultado operacional, ela saiu ali do top 20 das ações mais baratas da Bolsa, mas está naquela zona de limbo. Está ali na 22ª colocação, muito mais barata que muitas ações, mas não entre as 20 primeiras. É que seriam as ações que a gente fosse comprar hoje se a gente fosse montar uma carteira do zero. Agora eu te pergunto, na tua estratégia, você concorda ou não com o Hortnacht? Se você não tem estratégia ou quer uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimento, aperta aqui para marcar uma sessão de consultoria gratuita. Se você quiser assistir um vídeo bem complementar a esse, nesse caso, aperta aqui para saber mais. Grande abraço e até mais.